Nesta terça-feira, a gente fala um pouquinho melhor sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Coromandel durante esta semana. Neste momento, eu falo com a Joyce Dornelas, enfermeira do setor de epidemiologia da saúde de Coromandel, que passa para a gente mais detalhes sobre essa vacinação. Joyce, começa hoje, terça-feira, né? Quem são as pessoas que podem ser vacinadas a partir de hoje? Bom dia, Clarice. Bom dia a todos. Então, a partir de hoje, terça, quarta e quinta, no período da tarde, de uma às quatro da tarde, vai começar a vacinação das pessoas que têm problemas de saúde, que têm doenças crônicas de 59 anos. E essas pessoas que têm essas doenças crônicas, acho que abre para um leque bem grande de comorbidades, né? Como é que essas pessoas podem comprovar essas doenças? Como é que está sendo esse processo aí com vocês, a saúde juntamente com os pacientes? Isso. As pessoas que se enquadram nesse grupo de comorbidades, que são várias doenças, né, que enquadram, a gente pede que leve o relatório médico, junto com o cartão de vacinas, o cartão do SUS, para ser avaliado essa documentação. Se ele não tiver um relatório médico, que ele leve a receita do medicamento, exames que comprovem a sua doença, para ser avaliado pela enfermagem ou pelo médico, se necessário. E além dessa documentação, para comprovar, tem alguma outra documentação para continuar esse processo de vacinação contra a Covid-19? Sempre a gente está pedindo, em todos os grupos, que leve o cartão do SUS, o cartão de vacinas, um documento pessoal, né, e o cartão do posto, para estar sendo vacinado. E lembrando também, Joyce, para o pessoal de casa, que quanto mais vacinas vão chegando, maior o número de pessoas que podem ser vacinadas, né? Por enquanto, 59 anos com comorbidades. Vocês já têm definido quem vai ser o próximo grupo, depois dessas pessoas? Isso. A gente foi liberado pelo Ministério da Saúde, pessoas entre 55 e 59 anos. Porém, para a gente evitar tumulta, evitar aglomerações, a gente vai fazer por idade, né? Então, essa semana a gente vai fazer 59 anos. A partir da próxima semana, a gente vai descendo a idade, 58 e assim por diante, até a gente conseguir imunizar essas pessoas. Joyce, para o pessoal de casa aqui da cidade de Coromandel, a vacinação acontece nas unidades de saúde daqui e o pessoal da zona rural. Como é que faz para se vacinar? Isso. O pessoal da cidade, quem mora na cidade, procura a unidade de saúde de referência, né, levando os documentos, o relatório médico, no horário de 1 às 4 da tarde. Quem mora nas fazendas, nas regiões onde não tem unidade de saúde próxima, né, dos distritos, procure aqui na secretaria para pegar autorização para ser vacinado nas unidades de saúde aqui da cidade. Lembrando que a vacinação acontece na terça, quarta e quinta-feira. Joyce, e também só para a gente relembrar que até o momento, né, estava suspensa a vacinação para as grávidas e também puérperas aqui na cidade de Coromandel. Essa suspensão ainda continua, por enquanto, aqui na cidade? Essa vacinação de gestantes e puérperas, ela continua não só aqui, mas em todo o Brasil. Foi orientado que a gente não faça a vacina da AstraZeneca. Então, todos os municípios que tenham somente a AstraZeneca, não é indicada a vacinação nem de gestantes nem puérperas. Na nossa região, não tem nenhuma cidade que faça. Em Minas, somente Belo Horizonte está realizando a vacinação de gestantes com a vacina da Pfizer. O restante, todas as cidades de Minas, não está liberada a vacinação das gestantes. Então, por enquanto, é só aguardar chegar mais Coronavac também para conseguir vacinar essas gestantes, não é isso? Isso, a gente aguarda a liberação de doses de Coronavac para estar vacinando as gestantes e puérperas. Muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.